Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a responder questões da nossa postilha digital para a Prefeitura de Farroupilha. Questões aí para o processo seletivo para a CE e ACS, agente de endemias e agente comunitário de saúde. Nós temos a lei orgânica prevista nesse nosso processo seletivo, então estamos praticando questões aqui para a gente ver como que podem cair no dia da prova. E essa postilha está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários. São 54 questões da parte de legislação prevista aí no nosso edital. Questões para vocês praticarem e já revisarem pelos principais artigos. Para a gente praticar um pouco, pessoal. Vamos pegar aqui uma questão que cai bastante, que é sobre o processo seletivo. É a questão 10 da nossa postila. Vamos ver o que foi cobrado. Questão 10 sobre a lei orgânica municipal de Farroupilha. O processo legislativo compreende a elaboração de... Olha só, pessoal. Questão aqui que envolve o processo legislativo. A questão quer saber o que faz parte do processo legislativo. Item 1. Emendas à lei orgânica. 2. Decretos legislativos. E por último aqui, ofícios. E a questão nos dá o seguinte comando. Está incorreto ou estão incorretos, pessoal? Apenas 1 na letra A, B apenas 2, C apenas 3, D 1, 2 e 3. O detalhe, né? A questão quer saber aqui o item incorreto. No caso de dúvida quanto a este tema, no final da nossa postila, nós temos a nossa parte de azul com gabaritos e comentários. Questão 10. Olha só. Artigo 28 responde a nossa questão. Vamos ver o que que diz. Que o processo legislativo compreende a elaboração de... Em outras palavras, faz parte, fazem parte do processo legislativo. Primeiro, as emendas à lei orgânica municipal. Voltando aqui para a questão. Emendas à lei orgânica. Nós temos aqui no item 1. Correto. O item 2 foi revogado. Terceiro, leis ordinárias pertencem ao processo legislativo. Não fala aqui na nossa questão. Quatro, decretos legislativos. Temos aqui na questão, no item 2, decretos legislativos. Resoluções e leis complementares. Pertencem, fazem parte aqui do processo legislativo municipal. Sobre os ofícios, pessoal. O ofícios é o item incorreto. Os ofícios não fazem parte, não pertencem ao processo legislativo municipal. Somente 1 e 2 estão corretos. Porém, a questão é que a gente marque o item incorreto. É a alternativa C. Apenas o item 3 é o item incorreto aqui nessa questão. Questão 10, gabarito letra C. Questão 10 e o nosso gabarito aqui na letra C. Memorizem esse artigo 28, pessoal, pois é predileto aí das bancas. Deixa o like de vocês. Se inscrevam no nosso canal. Logo, logo a gente retorna. Tchau. Tchau. Tchau.